Olá galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e mais um episódio da série Emerson BR monta o seu PC. Hoje eu estou aqui no bairro do Santana para estar montando um PC do Henrique. Manda um oi para a galera aí Henrique. Oi galera, beleza? Deixa o celular e se eu conforto em um vídeo. É isso aí. Bom pessoal, estamos com todos os componentes aqui, eu ajudei o Alexandre que é o pai do Henrique, para que ele pudesse escolher os componentes para estar montando o PC para o Henrique estar utilizando. Então eu vou falar um pouco para vocês aqui de cada componente rapidamente, alguns já passaram aqui pelo canal. Então nós teremos aqui nessa build que foi montada para o Henrique um i5-8600K, um processador com 6 núcleos e 6 threads. Essa é a diferença dele para o 8700K. A diferença de preço para o 8700K era muito grande, era mais de R$400, então esse daqui foi o mais custo-benefício em relação ao 8700K e vai atender bem para o que o Henrique vai fazer. Então 6 núcleos aí, dá para ele jogar aquele Watch Dogs 2 lá que usa núcleo para caramba, vai dar para ele jogar tranquilo. E é um processador com núcleo desbloqueado, então vai ser possível fazer um overclock se houver necessidade. Se quiser daqui a um tempo também, o desempenho já não está legal, precisa melhorar, faz um overclockzinho ali que vai melhorar. E para fazer um conjunto bacana com ele, teremos aqui uma Z370 Game Wi-Fi da Gigabyte, o modelo Aorus, como é mais conhecido atualmente. Então, assim como as outras, ela tem M.2, como o próprio nome já diz dela, conexão Wi-Fi, que é algo que nem toda placa mãe tem, mas essa daqui já está com Wi-Fi integrado, então não há necessidade de usar nenhum receptor, wireless e tal, ela já vem tudo certinho, vem a antena Wi-Fi dela, enfim. É uma placa mãe aí que vai suportar tranquilamente 8600K e atualmente, nessa data que nós estamos gravando esse vídeo, é a única que permite fazer overclock, é B360, H370 e H310. Essas três é bloqueada, a Z370 é liberada e a Z390 que vai lançar, talvez esse vídeo quando for no ar já deve ter sido lançado, também vai permitir overclock. Para fazer a refrigeração do i5-8600K, nós teremos aqui o Master Liquid ML240L RGB da Cooler Master, já apareceu aqui no canal, é um hidrocooler bem legal, dá para você fazer uma montagem bem tranquila com ele, é diferente daquele outro modelo que as mangueiras ficam uma de um lado e outra do outro, que ali atrapalha na hora de você instalar, de repente na parte frontal do gabinete, as mangueiras acabam atrapalhando, isso aqui não, as duas mangueiras ficam de um lado só, ele tem uma performance bem legal e tem RGB, para quem gosta de RGB, eu já mostrei em outros episódios, vem com um controlador de LED, para que você possa estar ajustando as cores, alternando os efeitos e tudo mais, beleza? Para que a gente possa estar utilizando nos games, teremos aqui 16 GB DDR4 de 3600 MHz, modelo Corsair Vinges LED RGB. Também é possível fazer a troca das cores, efeitos no Corsair Link. E como é uma máquina destinada a jogos, escolhemos aqui uma GTX 1060, o modelo também da Aorus, esse modelo aqui possui três fãs, depois quando tirar da caixa, vou mostrar para vocês aí nos tanks mais para frente, tem uma refrigeração bem interessante, e vai atender bem aos jogos que o Henrique estará jogando daqui para frente. As placas de vídeo teve um aumento muito grande no valor, então essa placa aqui custava um pouquinho mais de mil, aí chegou a bater na casa dos mais de dois mil, enfim, mas é o que tem de bom custo-benefício, não é à toa que essa placa aqui é a primeira no ranking da Steam, da placa mais utilizada na Steam, e para Full HD, que ele comprou inclusive um monitor aqui da Samsung, aquele curvado com painel VA, 24 polegadas, vai combinar bem com a resolução que o monitor tem, então a placa manda muito bem aí na resolução 1080p, e dá para jogar os games com a qualidade bem razoável. Na parte de armazenamento nós teremos aqui um SSD e um HD, o SSD que nós iremos utilizar é da Galaxy, modelo Gamer, é a primeira vez que eu vou estar montando uma máquina com SSD da Galaxy, se a gente levar em consideração que as placas de vídeo eles mandam bastante bem, na construção e qualidade dos produtos, creio que não seja diferente aqui com o SSD. E para complementar, na verdade, a capacidade, nós teremos um HD de 1TB, modelo da Seagate barra CUDA, para que nós possamos fazer a instalação dos jogos mais pesados. O essencial no SSD, sistema, alguns programas para inicializar rápido, e os demais mais pesados, arquivos de vídeo, de jogo, enfim, no HD para que o SSD não fique lotando. Futuramente ele pode adicionar ali um M.2, não vai precisar de cabo, não vai precisar de ser o cabo SATA ou o cabo de alimentação, e é super tranquilo de fazer a instalação. Mas isso ele pode fazer a SuperGrid mais para frente, se houver necessidade. Para suportar toda essa galera aqui, nós teremos uma fonte da Corsair, o modelo CX650M, é uma fonte com certificação 80 Plus, bronze, com 650 watts. Essa fonte aqui é semi-modular, então ela vem ali basicamente o 24 pinos e o EATX 12V de 8 pinos, e os demais cabos, o periférico, o SATA e o PCI Express, você coloca se você for utilizar. Então é muito bom na parte de organização, porque aí você escolhe somente os cabos que realmente você precisa estar utilizando na máquina, e para fazer, esconder os cabos ali, organizar, fica muito mais fácil, mais prático. Inclusive a caixa é bem pequena, essa caixa ela costumava ser bem maior, passando os tempos o pessoal está diminuindo bastante a caixa. E não vem cabo de força, então o Alexandre comprou aqui o cabo de força para que a gente possa estar utilizando aqui. Então já fica esse aviso, se for comprar uma fonte de Corsair, saiba que não vem cabo de força. Provavelmente porque agora já faz um tempo que utiliza aquele tripolar, e lá fora eles não fabricam esse tipo de cabo. Então deve ser por isso que as fontes de alimentação não vêm com cabo, até porque elas são fabricadas lá fora. Bom, além dos fãs da Color Master aqui, que tem RGB, os fãs do gabinete, que é um Sharkoon TG5, com vidro temperado, é bem bonito por sinal, vai ser a primeira vez que eu vou estar montando num Sharkoon. Então, pelo que eu vi dele, ele tem um espaço bem legal para a gente fazer a montagem, e vai comportar todos os componentes aqui tranquilamente. Nós iremos colocar aqui um Ryze G1 RGB SLED. Aqui vem três fãs, depois eu vou abrir e mostrar para vocês. E ele já vem com um controladorzinho. Espero que seja possível a gente fazer a sincronização das cores das fãs, com a Horus usando o software RGB Fija. Mas para isso é necessário que os fãs sejam conectados na placa-mãe, naquela conexão RGB. Então, vamos ver isso mais para frente. Bom, pessoal, falei um pouco para vocês de cada componente. Não se esquecendo os cabos sleeveds aqui da Titan Case Labs, que é do Arvalino. Um grande abraço, Arvalino. A gente vai estar utilizando aqui os cabos sleeveds dele, para dar aquela diferençazinha ali na montagem, ficar uma montagem um pouco mais bonita, que geralmente os cabos da fonte é todo preto, não tem cor nenhuma, e os cabos sleeveds ali é mais por uma questão estética, para melhorar a parte estética da máquina. Então, como eu falei para vocês aí de todos os componentes, vamos para a parte básica, a parte que eu mais gosto, e vocês gostam também, e vamos montar aqui o PC do Henrique. Espero que vocês gostem de mais um episódio do Emerson BR Monta o Seu PC. Vamos lá! Tchau! 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 Eu me lembro de mim, meu nome Eu me lembro de tudo que você tentou mudar Familiar Foi o som da sua voz Quando eu continuo a olhar Foi um ano e agora eu estou vivendo It's been a year and now I'm thinking Was mine That I'm never alright here without you That I'm never members right here without you Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, pessoal, o que vocês acharam do processo de montagem do PC do Henrique. Foi um baita apresentão aí do pai dele, o Alexandre, né? Eu ajudei ele aí durante praticamente todo o processo entre as escolhas dos componentes, né? Ajudando um pouco ali também como definir alguns itens para combinar também na parte estética, ser bonito e tudo mais. E, meu, a máquina ficou super bonita. Deixar aqui definido na cor vermelha estática, né? Uma das coisas que eu não falei no início, que na verdade eu precisaria testar, né? Para ter a experiência ali, para poder falar para vocês, é que os fãs frontais que já vieram no gabinete nós trocamos pelos fãs da Ryze, né? Que o Alexandre adquiriu. E esses fãs que eram na parte frontal colocamos na parte de cima. O fã traseiro já era o próprio que vinha no gabinete. Esses quatro nós conseguimos conectar através de um hub que é possível conectar até oito fitas... Oito fitas LEDs ou oito fãs, né? Ou seja, tem aqueles oito conectores RGB 12 volts, né? Então, todos esses quatro estão conectados diretamente nesse hub e esse hub está conectado no conector RGB 12 volts da placa-mãe. Inclusive, o próprio gabinete, né? Além de vir esse hubzinho, vem um adaptador de RGB 12 volts para RGB W 12 volts, né? Que é o que vem com cinco pinos, que no caso está presente nessa placa-mãe aqui da Gigabyte. Então, conectando diretamente na placa-mãe, é possível utilizar o RGB Fusion para fazer escolhas das cores, as trocas, os modos, né? Colocar aquele modo pulsando, brilhante, enfim. Eu tentei gravar o take aí mostrando para vocês todos os modos disponíveis de cores, né? Que tem aqui. Então, defini aqui como vermelho. A parte dos três fãs na parte frontal são os fãs da Ryzen. Como ele utiliza um padrão diferente, né? De conexão, não foi possível conectar ele diretamente na placa-mãe. Então, o que nós fizemos? Conectamos ele separadamente no hubzinho que vem, né? Junto com o da Ryzen. Também é possível conectar até oito fãs. Inclusive, esses fãs aqui são muito parecidos com aqueles fãs da Aigo, né? Que é muito vendido aí na China. Muita gente tem comprado da China. E ele tem essa característica, né? Da iluminação ser toda em volta. Foi um dos motivos também que a gente decidiu colocar na parte frontal porque ficaria mais bonito e realmente ficou bastante bonito, né? Então, com isso, concluímos aí a montagem. O processo que mais demorou da máquina foi a parte de organização porque nós tivemos aí não só o hubzinho, né? Que faz ali a divisão das fitas LEDs ou dos fãs RGB. Tivemos também o da Ryzen e também tivemos aí o da Cooler Master, né? Aqui nós conectamos as duas fãs que já veio com o Cooler Master. Inclusive, nós fizemos o Push Pull. Então, o radiador aí está com quatro fãs. Dois pegando o ar de fora, refrigerando o radiador. E os outros dois tirando o ar do radiador e jogando para dentro do gabinete. E quatro fãs fazendo a exaustão. Então, são nove fãs no total. É muito fã. Não dá nem para reclamar de refrigeração porque está muito bem refrigerado, né? E realmente, esses três fãs que estão aqui na parte frontal da Ryzen, eles são bem mais fortes do que o que já veio por padrão no Charcon TG5, né? Inclusive, como eu comentei para vocês, que era a primeira vez que eu montei nesse gabinete, achei bem interessante montar nele. A única parte ali que eu mudaria seria onde foi conectado o conector de 24 pinos, né? Ele tem uma chapa ali que tampa e não dá para a gente deixar reto, né? Para ficar quem tem toque e tal. Eu queria ter deixado reto, mas não dá porque tem uma chapa que fica meio que na frente impedindo. Então, tive que dar um jeitinho ali de passar o cabo um pouco reto e fazer uma pequena curva ali que não comprometesse o alinhamento, né? Olhando assim, né? Coisa de estética. Nada que possa comprometer a performance, né? E o Cable Management, vocês viram aí como que ficou. Foi bem trabalhoso organizar e deixar daquele jeito porque teve muita conexão Molex. Muita! Cada fã utiliza um conector Molex, né? E também tivemos aí o conector Molex do controladorzinho da Ryzen. Então, no total ali, utilizamos cerca de oito conectores Molex. É muita coisa, né? Então, deu bastante trabalho aí para fazer essa organização. Mas, deu tudo certo. Ficou bem organizado. Para colocar a tampa nem precisou fazer muita força. Mesmo com o gabinete em pé, consegui colocar a tampa ali tranquilamente. Não ficou estufado, não ficou enganchando em nada. Ficou muito bem organizado na altura certinha. Que o gabinete, inclusive, tem uma distância bacana na parte traseira do chassis ali para fazer esse tipo de organização na parte de trás ali, beleza? Bom, pessoal. Então, esse foi o episódio do PC do Henrique. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se você realmente gostou, compartilha com seus amigos o vídeo para que eles possam assistir e ver um pouquinho de como foi montar o PC do Henrique aqui. Como que funciona aqui e como que é o processo do meu trabalho aqui através dessa série do Emerson Bermond Supercell, que faz bastante sucesso. Vocês gostam, me cobram bastante para que esse tipo de quadro continue aqui no canal. E eu me esforço bastante para que esse quadro aqui sempre se mantenha aqui no canal e que vocês possam estar sempre curtindo aqui, acompanhando o meu trabalho. E é muito gratificante para mim estar compartilhando isso com vocês. Então, vamos bater recorde de like. Se não é inscrito, se inscreva no canal para que nós possamos chegar nos 100 mil inscritos e ganhar a tão sonhada Plaquem, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.